Bom dia Maringá, as imagens que você está acompanhando são aqui do auditório L Moreira na prefeitura de Maringá, onde está acontecendo a primeira reunião, terminou nesse momento, na verdade, a primeira reunião dessa comissão multissetorial que reúne secretarias da prefeitura, mas não só, reúne também entidades representantes de toda a sociedade. E por que eles estão reunidos aqui? Porque os números da Covid aumentou e aumentou muito não só em Maringá, mas também em toda a região. Maringá já tem 2.328 contágios no mês de novembro contra 2.135 contágios no mês passado. E isso é muito porque nós ainda estamos no dia 19. E aqui hoje participaram muitas pessoas, como por exemplo a promotora, que está aqui, promotora, e tem também a secretária de saúde. E a prefeitura decidiu que vai retomar em forma bastante importante aí a fiscalização, e as fiscalizações agora serão punitivas, né? Essa nova secretária de saúde de Maringá, interina, Maria da Penha, qual é a real situação da Covid na cidade de Maringá? Nós observamos nos últimos dias, nas últimas duas semanas, um crescimento de casos na cidade, na semana passada, em função do feriado prolongado. E nesta semana a gente tem aumentado mais ainda, atribuindo a isso a uma grande circulação da população por vários fatores. E aglomeração. O ponto focal nosso vai ser a aglomeração das pessoas que estão fazendo festas, principalmente os jovens, em alguns locais da cidade, né? Frente de bares e restaurantes, especialmente bares. Mas os números são assustadores. O início de novembro deu uma pequena trégua, mas a gente pode falar que nós temos 2.238 casos só em novembro. É para assustar. E esse quadro de paciente também, não é mais só o idoso, o jovem também está adoecendo. Aliás, as pessoas que estão procurando exames lá na UPA Zona Norte, que é o nosso ponto focal de atendimento, especialmente jovens, né? Eles estão procurando exames. Dobrou o número de exames assustadoramente. Os resultados estão demorando a chegar um pouco mais, porque a demanda é no Paraná. Mas essa não é uma realidade só daqui, da cidade de Maringá. O Brasil está nessa situação, né? E se falou também, pela comunicação da Prefeitura, que se está fazendo mais testes. Mas quanto mais está se fazendo de testes de Covid? Nós não temos falta de testes de Covid. A Secretaria de Saúde Estadual está encaminhando todos os pacientes, né? Está liberando testes para toda a demanda que a gente necessita. Porém, a capacidade de realização dos testes dos laboratórios também interfere no número de casos. Então, a gente pede, né? Para a população colaborar nesse sentido, de ajudar, ajudar-nos, ajudar todos os serviços de saúde para que a gente não tenha um colapso no sistema. Vamos aqui agora ao lado, já estamos com a superintendente também do HU. Esse evento foi organizado para discutir o que fazer a partir de agora com essa situação gravíssima. No momento, parece que ela está um pouco ocupada. Vamos tentar falar aqui com outro pessoal. Vamos ver o Edson Escabor aqui, o nosso prefeito interino, no momento. E ver o que ele fala para nós. Bom dia, prefeito. Nesse momento, prefeito interino, a situação é grave em Maringá. Muito grave. Graças a Deus, a taxa de ocupação dos leitos SUS de UTI ainda está em uma margem muito bacana. Estamos com 55% apenas. Porém, os leitos de UTI da rede privada já entraram em colapso. Já estão praticamente com 90% ou 80% de taxa de ocupação. E também, toda a região vizinha de Maringá também está quase já em colapso. Isso quer dizer o quê? Que todo o atendimento particular e de toda a região vai cair aqui em Maringá. Então, esse é um detalhe que todos nós temos que ter consciência. O momento é muito delicado. É preciso que haja mais cidadania por parte da população. Os decretos que Maringá já, que ainda está em vigor, são suficientes para que o controle da pandemia fique bacana. Não tem nenhum momento. Mas o que todo mundo vai querer saber a partir de agora, fecha tudo, lockdown em Maringá, o que vai se fazer? Não, não, não. As ações da prefeitura vão se basear no quê? Primeiro, os decretos que nós temos hoje em vigor são suficientes. O que nós vamos fazer e intensificar é a fiscalização muito maior e com muito mais rigorosidade. O foco é principalmente as festas clandestinas, as coisas que não se pode controlar, vamos dizer. Isso, é. Vai ser uma ação conjunta com a Polícia Militar, a Guarda Municipal, o setor de fiscalização e essa fiscalização será intensificada, muito mais rigorosa, em pontos onde acontece esse gargalo, em pontos de aglomeração. Então, aqueles setores, aqueles bares que estão aglomerando, aquelas festas clandestinas, enfim, tudo que causa aglomeração, a gente pede nesse momento para que esses bares, se eles não têm esse controle, eles fechem. Porque a fiscalização vai estar agindo e aí sim quem vai fechar vai ser a prefeitura. Então, antes fechar por uma certa conscientização, uma cidadania da própria pessoa, do que ser fechado pela prefeitura. E agora começa uma segunda etapa de reuniões aqui na prefeitura com os prefeitos das regiões para conhecer mais de perto o que está acontecendo em Paissandu, Maria Alva e Mandaguari. Exatamente. Não adianta você cuidar de Maringá esquecendo de toda a região, porque a região praticamente já estão com seus hospitais em colapso. Então, Maringá vai sentir o que está acontecendo lá, vai acontecer em Maringá, porque pessoas de outras cidades vão vir para cá. Então, é uma ação conjunta também com os prefeitos de toda a região. Muito obrigada. Então, esse foi o prefeito em exercício Edson Escabora, o prefeito reeleito Ulisses tirou uns dias aí depois da campanha. Agora a gente vai tentar conversar com a promotora de justiça. É o fato Maringá ao vivo aqui na prefeitura de Maringá. Nós estamos falando exatamente sobre essa comissão multissetorial que está tomando providências para reduzir a... Então, agora nós estamos aqui com a promotora, Ministério Público, Michele Nader. Situação grave agora, nesse momento, na cidade de Maringá, no mês de novembro, vem assustando com os números de... Podemos. Com os números de casos que vêm sendo apresentados nos boletins. É, na verdade, houve um aumento significativo. A gente vinha numa linha decrescente de índice de contaminação, de casos. Festejávamos os números, né? Mesmo com toda a circulação de pessoas, Maringá vinha controlando devidamente os números da pandemia. Infelizmente, nas duas últimas semanas, houve um número significativo de casos e um aumento da demanda da rede privada de saúde, que também nos emitiu um alerta, né? Um aumento de casos de contaminação. E a necessidade, então, urgente de estabelecer estratégias para se conter o avanço da doença na nossa cidade. Qual o papel? Sabemos que as eleições eram um acontecimento inevitável, faz parte da nossa democracia. Mas precisaria fazer um pouquinho a meia-culpa esses 45 dias de campanha, prestar um grande deserviço à sociedade, não é mesmo? Um pouquinho precisaria olhar para isso, porque é claro que se aponta o dedo um pouquinho também para a população que relaxou, mas se houve um relaxo é porque também faltou até mesmo comunicação com essa sociedade, né? É verdade, acho que foi uma conjugação de fatores, né? A gente pode dizer que houve realmente um relaxamento das medidas e que houve também um comportamento muito diferente da população. Muitos, assim, acreditam que o vírus não existe mais e a gente tem visto não só o maior fluxo de pessoas, né? Mas aglomerações, as pessoas estão tomando as ruas. Infelizmente, os mais jovens, a gente tem observado isso, né? Tem descumprido algumas medidas, uso de máscaras. Então, nós temos percebido nessas aglomerações o uso indevido de máscaras. Então, assim, se esperava um aumento do índice, mas não tão rápido. As eleições aconteceram agora no último domingo, então nós passamos 10, 15 dias para dizer que isso é do dia da eleição. Pode ser, assim, claro, das campanhas que houve uma maior mobilização de pessoas, mas, assim, me parece que é uma conjugação de fatores que acabou culminando com o que nós estamos vivendo hoje. Por isso, assim, a importância de a gente trazer para a população, chamar para a população a sua responsabilidade. Nós ainda estamos em uma epidemia, enfrentamos um vírus, então é preciso que cada um esteja sempre atento, usando as máscaras, se conscientizando, evitando essas aglomerações indevidas. Então, é uma união de esforços, uma conjugação de fatores que nós estamos vivendo aqui hoje. Mais uma coisa, sabemos que as escolas ainda não voltaram, tem todas as dificuldades para as creches. Como é que o Ministério Público está se movendo para tentar, vamos dizer assim, combater os fenômenos que acontecem, como, por exemplo, creches clandestinas. Nós já sabemos, a nossa redação já recebeu algumas sinalizações sobre a presença desse tipo de atividade. Pessoas que se improvisam para ter crianças em casa, já que os pais precisam trabalhar, enquanto as escolas normais, as municipais, estaduais e as próprias creches não podem retornar. Todos os fatos que chegam ao conhecimento do Ministério Público são investigados. Confesso que na premudeira da saúde, as denúncias que nos chegaram foram todas verificadas de ponto e adotadas as medidas pertinentes com relação a isso. As pessoas devem temer algo, quem denuncia deve temer alguma coisa, porque normalmente as pessoas têm medo de entrar em contato. Sempre existe o canal do Ministério Público de denúncia anônima, a pessoa não precisa se identificar. Nós temos na nossa página da internet, nosso atendimento também é por telefone, whatsapp e internet e e-mail. Então a pessoa pode fazer a denúncia de modo anônimo, sem se preocupar se ela quer se manter protegida e se dilucionar, é só informar que o Ministério Público assim o faz. Muito obrigada, doutora. Bom trabalho. Então, agora aqui do lado de fora tem o diretor do hospital Maringá, que nós vamos ouvir para saber qual é a real situação desse hospital. Segundo informações do próprio diretor, é uma situação de leito super, quase super lotação no hospital. Vamos lá. Diretor, podemos conversar um minuto, estamos ao vivo para o senhor, peço para o senhor se apresentar, falar seu nome e de onde que o senhor é, de qual hospital. Meu nome é Daúd Inácio, sou do hospital Maringá. Estamos aqui participando da reunião, contribuindo, mostrando que existe um pico aí de incidência da Covid, e que tem que tomar alguma atitude mais enérgica para cuidar desse momento. Acompanhamos o seu depoimento ali, durante a reunião, um depoimento dramático, que fala de números de uma situação realmente difícil, não é? Isso. Principalmente do ponto de vista humano. É dramático, dramático, porque as pessoas vão deixar de ter assistência adequada. Os hospitais privados hoje estão praticamente lotados no seu setor da Covid, tanto as UTIs como as enfermarias, e o número de pessoas que procuram hospital está aumentando, ou seja, alguém vai ficar sem uma assistência adequada. Então, a nossa participação é isso, que o poder público, que tem o poder de fiscalizador, de normatizar as regras, que tome atitudes mais enérgicas, para coibir algumas atitudes que estão sendo feitas pela população, é que estão facilitando a contaminação. Conscientização dos jovens, que o jovem acha que ele vai pegar a doença e não vai ter problema. Nós temos vários jovens que já morreram pela doença. Cada um tem uma reação diferente. Então, a doença mata jovem em menor quantidade, e o adulto com problemas, com morbidades em maior quantidade. Outra coisa que o senhor falou durante a sua declaração ali, é a questão de técnicos, enfermeiros e médicos que também estão ficando doentes e estão trazendo problemas, porque faltam médicos para o atendimento. Sim, existe dificuldade na questão de recursos humanos, porque como aumentou muito a procura do pronto-atendimento, você tem que ter uma equipe maior, e você não consegue montar essa equipe maior. E os espaços físicos também, que essas pessoas ficam aguardando, na sua tomografia, seu exame de laboratório, o teste da Covid, isso demora muito até ter os resultados. Então, tudo isso dificulta. E esses colaboradores da saúde estão adoecendo, tanto com a doença, como com o fator emocional também, que tem atuado bastante nessas pessoas. Porque você trabalha num estresse constante, com medo de pegar a doença. Então, infelizmente, estão numa situação de guerra aí dentro dos hospitais privados. O setor público está mais tranquilo, mas temos que tomar atitude, porque metade da população de Maringá é assistida pelo setor de convênios. E esse setor está estrangulado. Vamos dizer, a parte aí, as medidas que o setor público tem que tomar, o próprio prefeito em exercício, Edson Escabora, acabou de nos dizer, os decretos que nós temos são suficientes para regular e manter esses contágios em números aceitáveis. Mas estamos travando, na verdade, uma grande batalha com as nossas próprias consciências. O que mensagem o senhor mandaria para o Maringá é essa? A mensagem já tem sido falada desde março. Fundamentalmente evitar as aglomerações. Nas aglomerações, principalmente com bebida alcoólica, que a bebida alcoólica dá uma euforia, descontrai a pessoa, ele arranca a máscara, se aproxima da pessoa, começa a falar muito de perto, transmite os perdigotos que contaminam as pessoas. Então, fundamentalmente, evitar aglomerações, evitar sair de casa desnecessariamente, principalmente nesse momento, lavar as mãos com água e sabão, usar álcool gel quando não tiver essa oportunidade e usar máscara. A máscara é um fator fundamental. E o setor público ir para a rua e fazer cumprir os decretos, que esse é o grande problema. Nós temos, segundo o secretário, leis que proíbe bebida alcoólica nos espaços públicos a partir das 10 horas. Então, vamos cumprir a lei. Tem muita gente reunida nas ruas, em frente, em condomínios que ainda, que não foram ainda, não estão habitados, mas estão lá com seus asfaltos, iluminação, o pessoal vai lá e toma bebida alcoólica. Então, eles perdem essa noção. É, temos que continuar reforçando o pedido do secretário do Estado, pedir que não é momento de festa, não é momento de aglomeração, não é momento de encontrar os amigos. Essa é a mensagem para todo mundo, né, doutor? É, infelizmente, nós estamos num pico, que eu não sei se isso vai ser um pico de pouco tempo, ou se vai ser uma coisa por alguns meses, né? Então, nós temos que tomar a providência agora, tá? Para não se arrepender depois. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, né? E a todo o pessoal da saúde que... Agora nós vamos ouvir o atual presidente da Câmara, que foi reeleito, Mário Rossocaua. O secretário também. Ah, o secretário também. Já vamos lá. Estamos aqui com o presidente da Câmara, parabéns pela sua reeleição, né? Confirmado novamente aqui na Câmara de Vereadores. Já começou com o grande piscino, né, Mário? Com essa pandemia aí, agora, dessa vez, participando desse comitê multissetorial para avaliar o que a cidade precisa fazer diante desse quadro, né, prefeito, presidente? Exato. Bom, primeiramente, obrigado pelas suas palavras. E dizer que, graças a Deus, apesar de uma eleição muito difícil, né, a gente conseguiu mais um mandato de quatro anos, onde eu quero trabalhar com toda a dedicação, assim, com toda a responsabilidade, assim como sempre eu fiz, e dizer que, realmente, nós estamos assumindo mais esse mandato, quer dizer, não terminamos ainda, mas vamos assumir esse mandato com uma responsabilidade muito grande diante do crescimento do número de pessoas que estão sendo infectadas, que no final de setembro, se não me engano, começou a baixar bastante, então a gente estava muito contente de que tinha passado o surto na nossa cidade. Mas, lamentavelmente, né, em razão da falta de cuidado, falta de responsabilidade, principalmente de pessoas que estão organizando festas clandestinas, teve que, mais uma vez, o prefeito exercício, convocar a sociedade civil organizada, as forças de segurança da cidade, para tomar medidas drásticas, porque, se deixar da forma como está, nós vamos ter problema no número de leitos, né, que, por enquanto, ainda está em uma situação mais ou menos confortável. Mas, também, tem outro problema. Leitos, a gente pode abrir mais leitos, mas os profissionais da área, que são os grandes problemas aí, que não tem mais, praticamente, gente para contratar, nem médicos, nem enfermeiros. Até teve a presidente, é presidente da, acho que, da Sociedade Médica, que, se não me engano, disse, quer dizer, deu a sugestão para que pegassem esses estudantes das três universidades que nós temos na cidade, que é a Universidade Estadual, a Sesumar, e também a Faculdade Aingá, que tem alunos que estão no último ano de medicina, que podem receber os treinamentos para ajudar, também, nessa tarefa difícil, né, e também dos cursos de enfermaria, também. Então, nós precisamos, aí, trabalhar e conscientizar a população, principalmente, do risco que nós estamos correndo. Os jovens acham que não tem problema, porque, dificilmente, a gente tem, graças a Deus, não tem visto os jovens perderem a vida por causa disso. mas, tem que entender que os jovens vão levar as doenças para seus pais, para dentro da casa. Mas, esse quadro está mudando, né, presidente? Tem que todo mundo ter consciência e fazer a sua parte. Obrigada, mais uma vez, pela sua participação aqui com a gente e sucesso, aí, nos seus quatro anos de mandato. Agora, nós vamos ouvir, aqui, também, o secretário da Guarda Municipal, né, agora, mais uma vez, fiscalizações rigorosas e punitivas no município de Maringá. É essa, é Clodoaldo, né? É, Clodoaldo. Só tem uma observação, antes de mais mal, é uma missão quase impossível, se não houver bom senso, também, da sociedade, né? Consciência. Todo o tempo, desde o início da pandemia, a fiscalização trabalhou em cima de orientação, buscando a população para a consciência, a conscientização do risco do problema da saúde. O que se percebe é que grande parte da população entendeu isso, respeitou, o comércio entrou dentro das regras que foram estabelecidas depois daqueles conflitos iniciais, compreendendo a gravidade. O grande problema, agora, está concentrado, focado, nessas aglomerações de jovens, principalmente jovens, que, é claro, diante do cenário de estarem dentro das suas casas, sem aulas, universidades não abertas, imediatamente vai gerando estresse, e não que isso seja uma desculpa, mas acontecem essas aglomerações na cidade toda e em alguns pontos com mais aglomeração, trazendo risco para eles. Obviamente que, do jovem, a gente sabe que existe uma grande parte assintomática quanto ao vírus, outra parte sofre efeitos leves, mas o risco está em eles levarem esse vírus para dentro das suas casas. Eduardo, como é que se faz para conter uma imensidão de gente no meio da rua e acontece em todos os lugares, hein? Nós sabemos muito bem, apontamos o dedo para as festas e tudo tal, mas nós passamos por 45 dias de campanha política e foi difícil, que culminou, inclusive, com a festa da vitória de reeleição do prefeito Ulisses. Estamos aqui falando de uma coisa e até nessa festa também foi pedido por milhares de gente e vamos manter e no fim a gente viu que lá também teve, né? É normal, é normal, mas não podemos aceitar, não podemos que, não pode acontecer. Essa é a grande verdade. No fim, todos nós um pouco acabamos um pouco relaxando, perdemos um pouco o medo e agora os números estão nos mostrando que a gente tem que ir por outro caminho. Nós não podemos baixar a guarda nem deixar os elementos preventivos. Sabemos que quando você vê uma pessoa armada vindo na tua direção é um possível roubo, mas um vírus não, um vírus é invisível, então ele está em todos os lugares, pode estar agora aqui entre nós. Então, se nós não tomarmos o cuidado mínimo de uma proteção com uma máscara, de uma proteção com álcool ali higienizando, de um distanciamento, é justamente nesse ponto que nós damos a brecha para sermos atingidos por essa ameaça. Ou seja, precisamos sim de ações firmes, severas, no momento que agora há todo um comitê, um grupo envolvido, de todos os segmentos, setores importantes da sociedade, como é o que aconteceu hoje. Então, daqui para diante as ações realmente vão ser mais severas, estão sendo anunciadas para que não haja surpresa, ou seja, ambientes que atraem aglomerações vão ter que se adequar e muitas vezes até fechar. para que evite essas aglomerações, contribuindo assim para o todo. E os locais e esses grupos que se reúnem clandestinamente e lá promovem essas festas, não só aglomerações, mas nós sabemos que envolvem drogas, menores estão frequentando, nós temos o tráfico de drogas, nós temos as pessoas armadas, como foi o caso da menina de 15 anos que recentemente tomou um tiro na cabeça de um tiro a esmo. Ou seja, no meio de um grupo lá de milhares de pessoas tinha alguém armado e isso realmente é um risco. então precisa se trabalhar mais firme em cima disso e as forças de segurança estão bem integradas nesse sentido e vão apoiar a fiscalização e também trabalhar pontualmente nesses locais. secretário, boa sorte, bom trabalho que todos nós vamos precisar. Que Deus nos abençoe e que a gente passe por isso com o menor dano. Muito obrigado. Então, você está acompanhando aqui as imagens ao vivo aqui no auditório Hélio Moreira, vamos nos girar desse lado aqui, onde aconteceu agora há pouco essa reunião dessa comissão multissetorial formada por várias secretarias da prefeitura de Maringá, mas também por vários grupos representantes de várias classes do setor do comércio, dos bairros, da OAB, conversamos com a promotora como vocês puderam ver e agora, nesse momento, está acontecendo lá dentro, continua, começou uma nova reunião com a presença sempre do prefeito em exercício, Edson Escabora e dos secretários, mas agora é com os prefeitos da região, nós vimos aqui a chegada do Batistão, do professor Índio de Mandaguaçu e também de outros prefeitos que eu creio que o Volpato também esteja aí e daqui a pouco a gente vai conversar com eles, conversar com a Muzep também que tem que entrar em colaboração com o Maringá porque o sistema sanitário da região é frágil, depende muito de Maringá e isso acaba extrapolando. Vamos entrar novamente para ver o que está acontecendo lá agora nesse momento e já já a gente mostra o que está acontecendo nessa reunião. E aí, como você pode ver, a reunião agora com os representantes aí da Muzep, tem um representante da 15ª regional, a gente vai fazer uma pausa nesse vivo e daqui um pouco a gente volta novamente com você.